Pessoal, vocês estão vendo essa pedra aqui, esse alto aqui, essa pedra aqui, ó. Então, ontem eu tropecei nela, né, e o que que aconteceu? Eu vim descendo aqui, ó, escada abaixo, fiquei preso aqui, o meu pedreiro veio e me tirou daqui, né. E o que que aconteceu? Vou mostrar pra vocês agora, peraí. Galera, é isso aí, ó, tá vendo aí, ó, meu bracinho novamente, aí, ó, cabeça, ombro, não sei se tá dando pra captar aí, ó, ombro, não deu, ó, minhas pernas, não deu aqui, ó, ó como é que estão, tá vendo aí? Então, é desse jeito aí, ó, ontem eu caí, né, ali na escada ali, tropecei, e com isso, eu tive que imobilizar meu braço novamente, mas vou ficar só uma semana, tá, o médico falou só uma semana, pra poder ficar mobilizando e eu chegar a quebrar, ok? Mas, vamos que vamos, tá, ok? Daqui a pouco, entendeu, assim, mais pra trás, né, pra não tirar isso daqui, voltar à fisioterapia, e voltaremos a novos projetos, valeu, abração pra vocês, galera, então não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like pra fortalecer e de nos seguir em todas as nossas redes sociais, valeu, vamos lá! Tchau, tchau!